Já vai deixando o laicão You'll never see me Ah, você vai me ver de novo sim, porque você vai deixar o like So now we're gonna cry for you Você vai deixando o like Aqui nesse canal Já deixa o like Olá! Pessoas brilhosas, malemolentes, sedosas Gostosas, que amam um produto cabelístico Sejam bem-vindos de volta Welcome back to meu, o seu, o nosso tcheteiro E hoje eu trago resenha de um lançamento Que vocês pediram muito, principalmente lá no Instagram Regiotherapy 5G Technology De Noir, porque você vale so much Noir lançou essa linha Com ácido hialurônico, aliás, ácido hialurônico É o novo óleo de coco, não é mesmo? Lembra da época que tudo era desmaia cabelo? Pois é, eu já estava aqui Lembra da época que tudo era óleo de coco? Exatamente, já estava aqui A época que tudo era babose e agora tudo é o que? Ácido hialurônico E óbvio que aí Noir nem ia ficar fora dessa Então a Regiotherapy Ela fala aqui que ela contém o ácido hialurônico Zinco, biotina, colágeno vegetal Pra promover o que no cabelo? A gente vai descobrir hoje Então já deixa o like Se você está chegando por aqui agora Ainda não me conhece O meu nome é Carol Kiyoko Eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Tô aqui na internet desde 2010 Fazendo várias resenhas Pra te auxiliar a entender como que funciona os ativos E se o produto resenhado vai funcionar pro seu tipo de cabelo Então já deixa o likeão, se inscreva no canal e não esqueça Sempre comente, Carol Deixa sua dúvida Pro YouTube entender que você ama esse canal E mandar pra você notificações assim que tiver vídeo novo por aqui Então vamos lá Inuar me lançou e me enviou essa linha Regiotherapy Então muito obrigada dona Inuar por lembrar de mim O que que a Inuar fala aqui? É bem provável que você já tenha ouvido falar do ácido hialurônico Aliás, gente, skincare com ácido hialurônico é tudo E aí depois o ácido hialurônico veio pro mundo cabelístico Inclusive eu já falei alguns mitos e verdades Sobre o ácido hialurônico nos cabelos lá no meu Instagram Geralmente, gente, esses ativos, né? O ácido hialurônico vai entrar aí Entrar aí na etapa de hidratação Ajudando, né? O seu cabelo a ficar umectado Devolvendo ali Essa sedosidade, essa maciez Porém, quanto mais você utiliza itens com ácido hialurônico em sua forma Você vai percebendo um preenchimento também Porque a molécula de ácido hialurônico Ela absorve muita água Ela é capaz de absorver até 100 vezes o seu tamanho em água Então pra pele é maravilhoso Pro cabelo vai promover bastante hidratação Então a gente tem visto muito ácido hialurônico Nos cosméticos de skincare, né? De pele E agora veio na versão dos cabelos Na versão cabelística, no caso, né? E a Inoar fala aqui Que a tecnologia 5G de Inoar Porque você vale somante Fala aqui Que promove preenchimento da fibra capilar Regeneração dos fios Selamento de cutículas Redução da quebra Crescimento comprovado dos fios A linha Regioterapia da Inoar Ela não tem máscara de tratamento Ela tem somente o shampoo O condicionador Que pra mim funciona como máscara E o leave-in Inclusive, dona Inoar tá cheio dos lançamentos E eu já quero resenhar tudo Já tô deixando aqui O like Já deixa o like Já vai pedir pro Inoar Pra eu mandar os outros lançamentos Que eu quero deixar aqui no canal Outra coisa A Inoar é totalmente vegana Livre de parabéns Livre de petrolados Então, essa linha é totalmente liberada No e low pool Se você é adepto da técnica Você vai poder utilizar tranquilamente Inclusive, o shampoo É livre de sulfatos Então, gente Essa linha tem um cheiro Muito gostoso Nossa Eu achei que o ponto forte Um dos pontos fortíssimos Dessa linha É a fragrância Porque eu já vou dar um spoiler aqui Ela fixou no meu cabelo Por uns 4 dias, tá? Coisa que é bem difícil Porque o meu cabelo é bem poroso Então, começando aí com o shampoo Nessa fórmula A gente tem o anfótero, né? Junto com o sulfato fraco Que os dois ali Vão promover uma limpeza gostosa Do seu cabelo Sem ressecar Inclusive, onduladas cacheadas e crespas Quem tem raiz muito ressecada Ponta ressecada Vai curtir esse shampoo Porque ele faz uma espuma Bem gostosa Mas não resseca aí Nem as pontas Nem o seu couro cabeludo Também acho que pra quem é oleosa Assim como eu com frita coxinha Nossa, Carol Então não vou usar Porque ele é hidratante Não vai dar certo Dá certo sim, sabe? Ele limpa na medida certa E depois de 3, 4 dias ali A minha raiz ainda tava bem limpinha Não exacerbou oleosidade Então eu curti bastante esse shampoo Faz uma limpeza muito gostosa Aqui no shampoo A gente encontra o extrato de argã Tá? Que vai promover aí sedosidade Nutrição pro seu cabelo também A gente encontra a biotina O zinco Que vão promover um fortalecimento Então esse shampoo é muito gostoso Eu curti demais Ele faz uma espuma gostosa Por mais que ele seja Um shampoo liberado low pool A limpeza dele é realmente muito boa Ponto pra ele Eu curti Depois disso a gente vai vir Com um condicionador Que pra mim é uma máscara de tratamento Tá, gente? A textura dele lembra em tudo Uma máscara de tratamento Selamento de cutículas Sedosidade Enfim, promove tudo Tá? Eu acho que se engana Quem fala assim Ah, eu não vou comprar Porque é um condicionador Vai nutrir Vai hidratar menos o meu cabelo Não curti muito Não vou comprar Gente, vocês não tem noção Do que é isso Combinado com isso Combinado com isso O resultado que promove, tá? Então aqui na fórmula A gente tem o óleo de coco O óleo de argã Além do ácido hialurônico A gente também tem proteína Do germem do trigo Panthenol Que vai trazer hidratação As proteínas hidrolisadas Vão promover reconstrução Pro seu cabelo Extrato de flor de lang lang É uma fórmula bem completa mesmo Uma fórmula gigantesca Essa máscara condicionador Tem uma textura intermediária Não é tão molengo Mas também não é tão duro Agora o cheiro, gente É sensacional Lembra muito uma coisa De perfume importado É um cheiro muito gostoso Mas não é diferente De algumas outras linhas De Noir Embora eu sinta um pouco De floral Uma coisa meio frutal É um cheiro muito gostoso Eu curti bastante Sem ser um cheiro Que, nossa, vai irritar Meu nariz Vai me deixar espirrando Nada É um cheiro ali Na medida certa E aqui a Noir fala Que você aplica no cabelo E deixa aí o tempo Que você quiser, tá? Eles não falam aqui O tempinho de pausa Geralmente Quando fala assim Ah, deixa aí um tempinho E enxágua, né? Você pode deixar um minutinho Cinco minutinhos Dez minutinhos Dependendo aí do tempo Que você quiser Se você quiser um efeito Mais profundo Digamos assim A nível de máscara Para o seu cabelo Você pode deixar Quinze minutos Vinte minutos Aí o tempo Que você quiser Para o seu cabelo Se você quiser Um resultado mais condicionante Assim você pode deixar Aí um minuto Até cinco minutos Mais ou menos E aqui mesmo Na embalagem Aí Noir fala Que preenche Regenera Selas cutículas Reduz a quebra E ajuda no crescimento O que eu achei, gente Na hora que eu enxaguei Essa máscara Barra condicionador Muita sedosidade Mas senti também Um pouco de reconstrução Eu senti um cabelo Até preenchido Parece que o cabelo Deu um pouquinho Mais de volume Não um cabelo Extremamente volumoso Com tantos milhões De fios a mais Sensação Tantos milhões De fios a mais Não Mas um cabelo Com uma incorpância Eu curti Senti bastante sedosidade Mas eu vou falar Para vocês Que o pulo do gato Veio com o Livim finalizador Que é simplesmente Maravilhoso Ele é um sprayzinho Gente Que é um creme Você vai espalhando No cabelo Com o cabelo úmido E meu Deus Que cheiro Sabe que eu sinto Quando eu jogo Esse spray Aqui no meu cabelo Eu sinto um pouco Lá no fundo Cheiro de framboesa Frutal Floral É um cheiro Muito gostoso E aqui ele fala Que tem o ácido hialurônico O colágio vegetal A gente tem também O óleo de jasmin Aqui super interessante Na verdade A fórmula dele É gigantesca Gente É isso que tudo atrás É fórmula E o legal É que a Inuar Já está colocando As composições Com essa tradução Tá Isso é uma norma Da Anvisa Que ela vai entrar Parece que esse ano As marcas tem até Parece que novembro Alguma coisa assim Desse ano Ou do ano que vem Inclusive vou fazer vídeo Sobre isso E aí Inuar Já se adiantou E já trouxe Os novos produtos Com essa tradução Então você vai ler Aqui a água Tem dentro do parênteses Aqui a água Aí você vai ler O que é isso aqui Carol É um perfume O que é isso Será que é uma coisa boa Será que é uma coisa ruim Aí vem aqui logo em seguida A tradução pra você É um perfume É a fragrância Dessa fórmula Então ó Tem aqui Proteína do trigo Proteína de aveia Proteína da soja Óleo de argã Enfim É uma composição Que pra mim Trouxe até um pouquinho De nutrição Reconstrução E que aí depois Você pode finalizar O seu cabelo Como você quiser Carol Eu preciso termoativar Esse finalizador Olha Vou falar pra vocês Que secando o cabelo natural Utilizando esses três itens O cabelo ficou muito sedoso Gostoso Com brilho Malemolente Macio Mas quando eu Passei a chapinha Aí realmente Eu senti uma textura Incrível De cabelo Bem aveludado Sabe Parece cabelo De televisão De pantene Cabelo pantene de zé Ficou bem aveludado Bem gostoso Então assim Você pode utilizar ele Sem fonte de calor Porém se você Secar aí com difusor Ou jogar pelo menos Um jato morninho Pra secar o seu cabelo Você vai perceber A diferença que faz Porque ele é termoativado Agora quando a gente Fala termoativado A galera pensa Que vai alisar cabelo Não vai alisar cabelo Tá gente Na fórmula dele Não tem nada Que alise cabelo Aliás Já entrando nesse assunto Se você tem ENES Se você tem Tio Glicolato Se você tem cabelo liso Se você tem cabelo crespo Se você tem cabelo cacheado Pintado Descolorido Virgem Você pode utilizar essa linha Essa linha é indicada Para todos os tipos de cabelo Então depois de fazer aí Meu babyliss Minha chapinha Eu senti muita redução de frizz O cabelo muito sedoso Uma textura aveludada Eu sinto um pouquinho De encorpância Como eu disse pra vocês Esse encorpamento Isso provavelmente Por conta das proteínas Hidrolisados E por conta do ácido hialurônico Também Hoje eu tô aqui No meu terceiro day after É isso São quatro dias Tem quatro dias Que eu lavei meu cabelo E ele ainda está lindo Então assim Nos dois primeiros dias Eu fiquei com ele Seca ao natural Tava muito sedoso Muito gostoso Passei a chapinha Ficou um liso Incrível E aí hoje Eu fiz aqui O meu babyliss Nas pontas Pra vocês verem Como o cabelo ficou bonito A ponta ficou bonita Houve muita redução de frizz Vou falar uma coisa pra vocês Regulou muito A porosidade Desse cabelo aqui atrás Porque geralmente Quando eu venho fazer resenha Que não regula a minha porosidade Essa parte aqui Fica uma parte com muito frizz Principalmente aqui atrás A gente percebe muito frizz Um cabelo mais alto E gente Tá incrível Regulou porosidade Trouxe incorpância Sinto nutrição Sinto reconstrução Dentro do cronograma capilar Cara Eu posso colocar ele Em qual etapa A etapa que você quiser Eu acho que vai depender De cabelos pra cabelos Na minha etapa Digamos assim Eu colocaria nutrição E reconstrução Porque foi isso Que trouxe pro meu cabelo Mas provavelmente Tem cabelos que vão sentir Mais hidratação Suavidade E vai depender também De como você vai usar O condicionador Às vezes você quer um efeito Mais suave Vai usar um minutinho No chuveiro Às vezes você quer um efeito Mais potente Você vai deixar aí Quinze minutos no seu cabelo Vai depender Tá? Mas pra mim No meu cronograma Eu colocaria aí Entre nutrição E entre reconstrução E eu tenho uma coisa Pra falar pra vocês Gente O cheiro dura Quatro dias Então o cabelo Tá cheiroso Você joga o cabelo Você sente essa fragrância gostosa Uma coisa de framboesa Eu tô comendo cabelo aqui Uma coisa frutal Floral Então eu gostei muito Acho que aí no ar Tá de parabéns É uma linha Que pra mim Aqui tá falando Dos cinco grandes benefícios Preenche Regenera Sela cutícula Reduz Quebra E ajuda no crescimento Se eu gostei bastante Eu acho que sim Porém em relação a ajudar No crescimento A gente tem que usar Com um tempo maior Tá? Então você só vai ver Realmente se ela ajuda No crescimento Se você usar vários meses aí Não adianta você utilizar ela Uma vez E achar que não cresceu Porque não é assim que funciona Tá? Então é uma linha Que para ajudar no crescimento Ela precisa ser utilizada Vários meses Tá certo? Mas olha Gostei muito Tá super aprovado E é uma linha gente Que é intermediária Então provavelmente aí Mercado e farmácia Você vai encontrar Num valor de trinta e poucos reais Quarenta reais Cinquenta reais Dependendo da sua região Não classifico em no ar Como aqueles produtos Super baratinhos De cinco, seis reais Mas também não é Um L'Oreal Queira as tase De duzentos, trezentos reais Mas funciona super bem Tem uma tecnologia incrível E que tão ali né gente No intermediário Perto da sua casa Mercado e farmácia Você vai conseguir Achar com facilidade Então gostei Tá aprovado Se você quer mais resenha de no ar Já vai encher o saco Do povo da Inoar Para eles me mandarem Os lançamentos Tá certo Então é isso Agradeço o pessoal da Inoar Por ter lembrado de mim Agradeço a vocês Por terem assistido esse vídeo Fiquem com Deus Beijo Deixa aqui embaixo Nos comentários As suas dúvidas Sobre essa linha Tchau Tchau Tchau